Música Nos cursos de instalação elétrica, uma dúvida frequente é sobre onde surge o fio neutro das instalações residenciais? Logo, ele não surge das linhas de transmissão, ou da usina hidrelétrica, mas sim do transformador que alimenta aquela localidade Diante disso, irá trazer a energia elétrica para os bairros, casas, indústrias e comércios de uma determinada região E como surge o fio neutro? O fio neutro pode surgir por meio do center tap de uma bobina, ou seja, o contato que acontece na metade do enrolamento desse indutor Assim também, o ponto neutro se forma, a partir da ligação da conexão no formato de estrela em um transformador Três condutores principais fazem toda parte de distribuição da alimentação para os transformadores, formando as três fases Neste caso, não temos o ponto de surgimento do neutro nas maninhas de transmissão Isso acontece porque não é necessário nessas instalações elétricas E o motivo é o fato de ser um desperdício ter mais um condutor sendo distribuído ao longo dessas linhas Logo, diante do valor alto que o cobre tem, acarretaria uma despesa a mais nas empresas de energia elétrica Diante disso, o surgimento do neutro vem de transformadores locais Diferenças entre as funções dos condutores Os sistemas de geração de energia elétrica possuem três fios que podem apresentar tensões originais de 20.000 volts Diante disso, é necessária a redução dessas energias durante a distribuição Nas regiões em que elas alcançam pelos transformadores trifásicos Eles equilibram essas tensões em 127 volts entre cada fio O neutro, por sua vez, realiza o fechamento do circuito elétrico Assim como não apresenta tensão Ele está sempre com 0 volt, ou o mais próximo a esse número Como ele não faz a condução de energia, logo, ele não dá choque Se a instalação estiver funcionando adequadamente Por outro lado, o fio terra deve originar no conjunto de distribuição do transformador Ele é utilizado para eliminar cargas que estiverem acumuladas As quais possam sobrecarregar os aparelhos conectados à energia elétrica Demais características do fio neutro Este condutor, normalmente é caracterizado pela cor azul claro Além disso, ele é extremamente necessário, para que a instalação esteja equilibrada Isso se dá, porque ele é o ponto exato, onde as bobinas se unem Ocorrendo a anulação das cargas Os condutores neutros são aplicados na condução de correntes elétricas Que alimentam a fase do sistema Porém, o compartilhamento do neutro não pode ser realizado Pois já possui condutores variados dentro de um sistema elétrico específico As casas utilizam, na maioria das vezes, circuitos de uma ou duas fases Com isso, é o neutro que ajuda a definir se elas possuem 127 ou 220 volts Logo, nos sistemas que são de apenas uma fase Esta se une junto com o neutro Já nos que contém duas fases Não apresentam o neutro nessa ligação elétrica Dessa forma, o torna um elemento de destaque Para a efetivação das tensões nas instalações domiciliares Quero te fazer um convite Você sabe que a sala da elétrica se preocupa com o seu crescimento profissional, certo? Então eu quero te levar, para conhecer um curso que Se você quer dar um passo essencial na sua carreira É o curso ideal para você Dê esse passo na sua carreira E seja mais um dos alunos do curso de comandos elétricos da sala da elétrica Eu tenho certeza que logo, logo você vai estar contando para a gente mudança Que esse conhecimento fez na sua vida